Obrigado, Sr. Presidente, o Campeonamento do Sr. Ministro, o Senado de Estado, os meus colegas, e fazendo referência à sua intervenção inicial, o Sr. Ministro começou por dizer na parte inicial da sua intervenção que os últimos meses foram da ação e de concretização. Ora, da ação e concretização, nós depois esperávamos que ao longo da sua intervenção nos desse grandes novidades daquilo que foi a concretização, ou desta ação e concretização que nós não descortinamos muito bem onde é que ela se verifica, porque a grande novidade que nos falou foi da portaria das bolsas literárias, e que nós consideramos que isso naturalmente tem o seu valor e o seu significado, mas nos últimos meses não tem havido assim grande concretização na área da cultura, Sr. Ministro, nem da comunicação social. E isso reporta-nos uma entrevista que deu, mal foi nomeado como Ministro da Cultura, em que disse que a política é a arte do possível e que nesse sentido o que for possível tentará tornar real, mas a verdade é que o possível neste momento, nesta área, em concreto, é muito pouco. E, Sr. Ministro, nós já discutimos no Orçamento de Estado, já sabemos o que é que o Orçamento de Estado diz nesta área da cultura. Agora, era importante perceber que cativações é que foram feitas e que ordens é que foram feitas, dadas aos organismos da cultura nos últimos meses, relativamente àquilo que é a disponibilidade orçamental dos organismos dependentes do Ministério da Cultura, porque segundo consta, houve cativações superiores a 15%, ou houve ordens, instruções da Direção-Geral do Orçamento, precisamente para impedir que realizassem despesas e os orçamentos que já são magros, que sabemos que são magros estes organismos, ainda ficaram mais magros. E se associarmos a isto, ao facto de não poderem realizar mais despesas do que foi realizada no exercício orçamental anterior, significa que a austeridade ainda vai aumentar mais nos serviços do Ministério da Cultura. E, portanto, aquilo que era uma crítica que se fazia ao anterior Governo, que era a suborçamentação da cultura, ainda está a ser mais agravada. E, por isso, Sr. Ministro, gostava de saber se é verdade que isto aconteceu nos serviços dependentes do Ministério da Cultura, e em que dimensão, e quais é que são as consequências. Porque se os serviços vão ter menos disponibilidade financeira, apesar da pergoada ao aumento orçamental, mas vão ter menos disponibilidade efetiva de concretização financeira, isto vai ter consequências. Vai ter consequências ao nível daquilo que seja a programação, o apoio às criações, etc. E era importante perceber, Sr. Ministro, qual é que é o nível desta suborçamentação. Até porque isto é uma área onde nós também não estamos sozinhos. Porque as pessoas que têm responsabilidade política neste país e que suportam este Governo também já vieram a dizer o mesmo. Não fomos nós que dissemos, há duas semanas atrás, que o orçamento para a cultura é vergonhosamente baixo. E foi estes os termos utilizados. Vergonhosamente baixo, coisa que nem nós ainda o dissemos. O orçamento para a área da cultura é igual, se não pior, que os orçamentos de Estado da cultura do PSD e do CDS. E nós dissemos isso a questão do orçamento de Estado. E o Sr. Ministro, na altura, tentou defender-se. E bem. O que é certo é que estas palavras são ditas pela líder do Bloco de Esquerda, que suporta este Governo e que aprovou este orçamento. E que criticou os orçamentos anteriores, que tinham mais verbas para a área da cultura. E, portanto, esta é uma crítica fortíssima, mas politicamente é altamente incoerente. Politicamente é altamente incoerente. Porque são críticas feitas à posteriori da discussão do orçamento de Estado, onde nós alertámos para esta realidade. E o que é certo é que, no caso, o Bloco de Esquerda aprovou este orçamento, que é um orçamento que, segundo as palavras da própria líder do Bloco de Esquerda, ainda é pior do que os orçamentos anteriores. Mas, Sr. Ministro, vamos a casos práticos. Comunicação social, a imprensa local e regional. Desde março de 2016, que há várias empresas espalhadas pelo nosso país, que não têm os apoios que o Estado tem verba para canalizar para essas empresas, para esses jornais, para essas rádios. E as pessoas queixam-se, e com razão, porque desempenham um papel importantíssimo naquilo que é a informação que deve chegar às nossas comunidades. E, por inércia por parte do Governo, sabemos que tem uma dependência do Ministro da Cultura, do Ministro das Finanças, etc. Mas o que é certo é que este dinheiro não chega onde tem que chegar, porque vivem muitas dificuldades e existe disponibilidade orçamental para ajudar estas entidades. Mas, Sr. Ministro, acho que hoje era uma boa novidade que dava a estes organismos se nos pudesse garantir efetivamente, não é anunciar, era garantir efetivamente que estes apoios vão ser disponibilizados. depois, Sr. Ministro, cinema. O cinema, ninguém se entende, porque o Sr. Ministro disse em setembro de 2016 que toda a reformulação da regulamentação da Lei do Cinema, que está em curso, deveria ficar com cuidado até ao final do ano, ou seja, até ao final de 2016, foi uma entrevista que deu em setembro de 2016. Depois, o Sr. Ministro de Estado já disse que era até março de 2017, estamos em abril de 2017 e não há nada. E isto não pode ser, porque nós não podemos estar a receber prémios e louvores internacionalmente pela qualidade do trabalho que é feito em Portugal e depois termos os responsáveis do Governo a adiarem sucessivamente aquilo que é um compromisso que eles próprios assumiram nesta área. E, portanto, Sr. Ministro, acho que era importantíssimo percebermos e mais do que aquilo que é o caso concreto da regulamentação da Lei do Cinema, perceber o que é que o Governo pretende efetivamente para melhorar aquilo que é o desempenho deste setor. Por último, a ação cultural externa. Nós concordamos com a ação cultural externa. Vou terminar, Sra. Sra. Presidente. Sr. Deputado, é que já tem uma conversa e quase um minuto. A última pergunta ficou pendente da nossa discussão em dezembro do ano passado, com a visita do Sr. Ministro da Cultura ao Brasil, em que disse que iria criar um centro cultural no Brasil? Sr. Ministro, em que ponto é que está este projeto que nós também consideramos que tem relevância? Muito obrigada, Sr. Deputado.